Música Galera, nós já denunciamos muitos absurdos do mundo dos games aqui na Central. A gente sempre trouxe notícias, tanto de casos de empresas mal caráter, quanto de streamers fazendo barbaridades. Agora, o caso de hoje é com certeza um dos mais safados, mais absurdos e mais nojentos de uma empresa. Vejam bem galera, a empresa foi lá, a Take-Two, a empresa responsável por Borderlands e GTA, ela foi lá e tentou deletar o canal de um fã de Borderlands e mandou investigadores invadirem a casa dele. Vocês acreditam numa palhaçada dessas? E vocês vão me perguntar o que ele fez? Ele só falou de fatos públicos. Galera, quem falou com vocês é o Lionel da Central e agora eu e o White a gente vai explicar pra vocês essa falta de vergonha destes retardados da Take-Two. É retardado, não tem outra palavra mano. É retardada a palavra pra esses caras. Mano, eu fico imaginando os criadores aí de conteúdo. A gente fala de diversos jogos. Então se a gente pegar um conteúdo que tá na internet do game e passar esse conteúdo pro público, a gente vai tá sendo errado e pode ter investigador chegando na nossa casa. É isso que acontece mano, é bizarro velho. Tomar strike, a empresa ficar de perseguição agora com o youtuber. Mano, vocês vão ver essa história, é tão absurda e triste ao mesmo tempo e revoltante velho. Isso daqui tem que ser exposto, isso daqui tem que ser denunciado, pra vocês ficarem de olho. Que o que aconteceu com esse cara pode acontecer com qualquer um velho. Até com a gente, se amanhã a central cair, vocês fiquem de olho. Porque alguma empresa safada querendo derrubar a gente, querendo esconder a verdade que ninguém mais tá falando no YouTube. Só a gente aqui. Então fica de olho. Portanto, não se esqueça de se inscrever, clicar no sininho de notificações, assim você não perde os nossos apelotos. São dois vídeos por dia, a gente posta um ao meio dia e o outro às sete da noite. Então fica de olho pra não perder os nossos vídeos. Beleza? Então ó, vamos entender essa notícia absurda. O que aconteceu é que o youtuber americano, Supmato, ele tem um canal aí de mais de 130 mil inscritos. E o canal dele, cara, é focado em Borderlands. Ele traz toda a cobertura de Borderlands 2 e agora ele tá na hype pra Borderlands 3. Como vocês sabem, Borderlands 3, um novo jogo que tá aí pra lançar, é um dos jogos mais esperados dessa geração, talvez de todos os tempos. Ele promete ser gigante, melhor, maior, muito, muito bom. Tá todo mundo ansioso pro Borderlands 3. Inclusive ele, ele tá aí produzindo um monte de conteúdo. Borderlands 3, galera, é produzido pela Gearbox. E a Gearbox é um estúdio da empresa Take-Two Interactive. A Take-Two Interactive também é dona de outros jogos, outras franquias como Bioshock, Civilization e, é claro, GTA. Eles são donos da Rockstar. Ou seja, é Take-Two, é uma empresa gigante. É P.K.A., é P.K. Activision. Os caras são safados. Recentemente, a gente teve uma live stream do canal oficial de Borderlands 3. E o que aconteceu foi que, nessa live stream, acabou que apareceu o nome de alguns usuários que estavam aparecendo naquela gameplay oficial, pública. Vale lembrar que essa live stream estava publicamente disponível para mais de 180 mil pessoas simultaneamente. O Submato, ele que adora criar conteúdo de Borderlands, ele viu o nome desses usuários e decidiu investigar quem eles eram. Ele descobriu, então, que esse número de usuários levava a uma série de outras contas da Twitch. Contas com nomes bizarros, tipo 0024, 00592. Alguns nomes que pareciam ser só códigos. Exatamente, basicamente, né? Exatamente. Ele decidiu seguir todas essas contas para saber o que de fato estava acontecendo. Contas no Twitch públicas. E ele descobriu que essas eram, provavelmente, contas de testes de Borderlands 3. Eram pessoas dentro da Gearbox que estavam testando Borderlands. E elas iam lá e acabavam, às vezes, por streamar, fazer transmissões de Borderlands 3 para, talvez, outras pessoas de outros estúdios, investidores, whatever. E aí, ele seguindo esses canais na Twitch, ele recebia notificações de live stream. Todas as live streams eram privadas. Ou seja, ele não conseguiu assistir nenhuma delas. Entretanto, a Twitch tem um sistema em que é gerado thumbnails, é gerado capas para essas live streams automaticamente. Então, periodicamente, as imagens dessa live stream iam mudando. E nessas imagens, podia-se ver conteúdo de Borderlands 3. Pequenas imagenzinhas. Ou seja, era, de fato, era um fato público que aquelas contas específicas, contas públicas da Twitch que apareceram numa live stream do Borderlands 3, estavam streamando o Borderlands para uma conta privada. Ninguém conseguia assistir, mas dava para ver as thumbnails. Ele, então, após ter visto tudo isso, que, por sinal, informações que ele viu no Reddit, tá? Eram informações de conhecimento público que foram compartilhadas para centenas de pessoas, ele decidiu seguir essas informações e fez alguns vídeos, postou nas redes sociais e falou Galera, tá rolando isso, isso e isso, é isso que está acontecendo, olha só que legal. E ele começou a seguir essas pistas, por quê? Hoje em dia, é muito comum a gente ter em campanha de marketing de jogos, jogos de realidade alternativa. Que seriam, por exemplo, lembra no Overwatch, quando ia lançar a Sombra, um dos novos personagens do jogo? Cara, a Blazor fez uma campanha super legal que deixava pistas dos logos da Sombra em vídeos, em websites, e aí você pausava a imagem e você via uma linha de código, você tacava a linha de código num QR Code, onde gerava um link e blá, 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 até você encontrar uma senha que você logava no site do Overwatch e você via um e-mail. Cara, era um puta de um rolê, saca? Pega o jogo aí mais simples de hoje em dia, Fortnite, eles lançam sempre antes da temporada teasers, que você tem que ir desvendando para chegar na ideia da temporada, por exemplo. Os jogos fazem isso para criar hype e provavelmente ele achou que era isso, né? Ele achou que era para achar alguma coisa, talvez as contas, o nome das contas cheias de números podia ser algum código de alguma coisa, né? Então ele seguiu essas informações e compartilhou para o público dele, ele que tem um canal de mais de 130 mil pessoas, tem Discord, tem tudo mais, era famoso na comunidade Borderlands, decidiu compartilhar isso. O que aconteceu após ele compartilhar essas informações foi uma verdadeira chuva de merda. Eu nunca vi uma empresa administrar tão mal um, digamos, vazamento de informações. Vamos colocar isso entre aspas porque tudo o que ele passou são informações públicas de conhecimento público. Se a galera do Borderlands não queria que aquelas contas estivessem aparecendo, eles deveriam ter tomado cuidado para não aparecer na live stream, cara. Aquilo apareceu para 180 mil pessoas. E qualquer pessoa podia pegar, velho, e não foi ele. Ele viu também no Reddit, essas informações estavam sendo vazadas por outras pessoas também. Ele não foi o único que fez isso. Ou seja, são informações de conhecimento público em contas públicas do Twitch, e ele não fez nada de mais. Ele pegou essas informações e passou para o público dele. O que aconteceu foi que ele estava na casa dele, e então dois caras engravatados com cara de sério, bem tipo FBI, bem tipo Homem de Preto, foi lá, invadiu a casa dele, bateu na porta dele e falou Ô, eu quero falar com você. Cara, ele ficou totalmente intimidado, os caras intimidando ele visualmente, também em palavras. Ele deixou os caras entrar, e eles falaram que eles gostariam de bater um papo com ele sobre Borderlands 3. Eis então que ele conta no vídeo dele que, por sinal, como sempre, em todos os nossos vídeos da Central, a fonte está na descrição, se você quiser ver os relatos dele oficiais, no canal dele, vai estar na descrição. Ele diz que, ele bateu um papo de 30, 40 minutos com esses dois caras, eles falaram que eles eram da Take-Two Interactive, e estavam ali para questionar sobre Borderlands 3, porque ele havia vazado informações da empresa. Eles estavam fazendo vazamentos. Meu Deus. Olha só, olha só. Os caras foram lá e intimidaram, questionaram ele de dados, informações, um monte de coisa de Borderlands 3. E depois foram embora. Invadiram a casa dele, se intrometeram, ameaçaram, intimidaram ele, e foram embora. O que aconteceu depois disso, meu caro? Ele nem postou essas coisas na minha história, ficou quieto. Aconteceu o quê? O canal do YouTube dele levou a strike. Não foi um, não foi dois. Foram sete strikes no canal dele. Se você não conhece as políticas do YouTube, se você recebeu um strike por direitos autorais de conteúdo de outra empresa, de outro criador de conteúdo, com três a quatro strikes, você perde o seu canal. Seu canal é deletado, seu canal fica offline, todos os vídeos são perdidos. Os caras meteram sete strikes. Sete strikes manuais de direito autoral, feitos por quem? Take-Two Interactive. Os caras foram lá e meteram sete strikes para derrubar o canal dele, velho. De acordo com ele, de acordo com ele mesmo, por milagre, ele não sabe se foi a Take-Two que voltou atrás ou o YouTube que tomou uma atitude, acabou que dos sete, seis strikes foram revogados. Ou seja, o canal dele se mantém. Talvez a Take-Two tenha dado strike num vídeo dele que era passível de fair use e o YouTube não aceitou, talvez. Sei lá, eles devem ter visto, tem gameplay aqui, vamos tentar dar strike, mas daí o YouTube falou, opa, mas isso aqui é gameplay, é fair use, é público. E aí provavelmente deve ter tirado, né? Cara, sete strikes, felizmente só um não teve. Mas ele teve outras coisas deletadas, né? O Discord dele foi deletado também? Exato, e tipo, não parou por aí. Porque eles tentaram derrubar o canal do YouTube dele e depois ele percebeu que o servidor de Discord dele foi deletado. Eles deletaram o Discord dele, cara. A conta dele foi suspensa. Olha que absurdo, gente. Eram motivos absurdos. A conta dele foi suspensa por ele estar compartilhando trapaças, cheats e outras informações não permitidas. Tipo, não sabe quem fez isso, não sabe como que aconteceu isso, mas ele perdeu a conta por compartilhar trapaças. Véio, o que ele tava fazendo, mano? Eu acho que o mais absurdo dessa história toda é a Take-Two ter mandado dois investigadores particulares na casa dele, intimidar ele e a família dele, velho. Eu acho que isso é o mais pesado aqui, porque, pensa, você tá em casa de boa e o cara chegou e eu quero falar com você sobre o jogo que você vazou informações. Tá, mas peraí, velho. Eu segui uma conta de uma live de vocês que vocês estão fazendo live privada no Twitch e eu vi a thumbnail e mostrei as informações. Caramba, velho. No Fortnite, todo início de atualização, os dataminers vão nos arquivos do jogo e pegam todas as coisas que vazaram. Começa a vazar tudo. Vê se a Epic Games vai banir todo mundo, se vai dar strike em todo mundo. Mano, esses caras tão malucos, velho. O que que tá acontecendo aqui, velho? Vocês tão fazendo isso contra um cara? Lion, o cara é focado em Borderlands. O cara é focado. O cara fez propaganda gratuita pra vocês todos esses anos. Vocês pegam uma faca e apunhalam o cara pelas costas, velho. É sério isso? O criador de conteúdo de Borderlands 3 tem um canal, ele fala no vídeo que ele tá jogando Borderlands há sete anos seguidos e que agora, depois de tudo que aconteceu, ele vai ter que dar um tempo. Porque olha só, ele deletou o Twitter dele depois disso, porque ele se sentiu, tipo, intimidado. Ele sentiu, cara, tão derrubando meu canal, derrubaram meu Discord, me intimidaram. Ele desativou o Twitter dele, tá fora das redes sociais, tá fora de tudo mais. Mas ele fez um vídeo ontem mesmo, explicando essa situação e deu a perspectiva dele do que realmente aconteceu. E agora ele falou que ele vai ficar off do YouTube, ele vai dar um tempo pra cabeça dele, ele vai malhar, ele vai fazer outra coisa, porque ele não sabe mais o que fazer da vida. E ele nem tem vontade mais de jogar o novo Borderlands, ele perdeu a vontade. É, ou seja, a Take-Two ainda por cima foi lá, fez essa cagada toda e perdeu um dos seus maiores influenciadores da plataforma. Ou seja, são os idiotas! Vocês são os cretinos! Olha o que os caras tão fazendo! E olha, antes que você pense que, Ai, Lion, aí tá forçando a barra, o cara não ia... Os caras não iam mandar uns investigador privado lá falar com o cara? Isso daí não existe, isso daí é realidade alternativa? E eu te digo que não. Porque você pode pensar que o cara tá inventando, mas alguns anos atrás já aconteceu a mesma situação. Foi com a Take-Two, olha só, GTA V, como vocês sabem, GTA V é um jogo que é muito conhecido pelos seus mods, não é mesmo? Os caras foram lá e criaram o projeto. Grand Theft Auto Liberty City. Tipo, cara, era um mod pra trazer o mapa do GTA IV de Nova York, lá de Liberty City, para o mundo de GTA V. Ou seja, você tem Los Santos, você tem Los Angeles lá do GTA V? Normal. Você pega um avião, voa, tipo, um pouco pra direita, e aí tem a cidade de Nova York, a cidade de Liberty City, renderizada bonitinho. Você viaja de uma cidade pra outra, tá ligado? É importar um mapa completo. Era um mega projeto super legal que eles estavam fazendo, um mod gratuito de conhecimento público que eles tinham divulgado. Sabe o que aconteceu depois da divulgação desse mod? Hã? Algumas semanas depois, os caras da Take-Two enviaram investigadores particulares irem lá e baterem um papo com o dono do mod, cara. E adivinha o que aconteceu? O cara se cagou e desativou o mod. Desativou o mod? Não rolou mais o mod. O mod morreu. Você acredita numa palhaçada dessas? E aí você acha mesmo que isso aqui é mentira agora? Você acha mesmo que eles não intimidaram o cara do Borderlands? O cara tá quase perdendo o canal. O cara perdeu o Discord, o cara deletou o Twitter, o cara tá saindo das redes sociais, tá saindo do YouTube, porque ele não quer fazer conteúdo agora, porque ele tá com a cabeça fodida. E eles estragaram um criador de conteúdo do próprio jogo deles, que fazia a divulgação grátis. Parabéns, Take-Two. Parabéns, velho. Essa é a Take-Two Interactive, a grande publisher de videogames, dona de Rockstar, GTA, Bioshock, Borderlands, que vai lá e manda investigadores intimidarem seus criadores de conteúdo. Vocês são a escória. Vocês são um lixo. Vocês estão no mesmo lixo que a EA, que a Activision, que a Blizzard. Se pá pior, velho. Eu nunca vi um caso tão absurdo que os caras vão lá e manda investigar um youtuber, porque o cara tá postando fatos públicos. Uma porra de uma empresa que tá com receita de 1.4 bilhão de dólar, os caras vão lá e vai intimidar um criador de conteúdo. Se você não queria conteúdo vazado, Take-Two, você deveria ter tomado cuidado na hora de fazer a live, tá ligado? A culpa disso tudo é sua. O criador não tem culpa nenhuma. Você foi a culpada 100% disso. 100%. Não é 99, não é 98, é 100%. A culpa é de vocês. Vocês deixam essas informações públicas em live stream e aí a gente vai lá e segue. E aí a gente, intimidado, vai querer derrubar o canalzinho? Na boa, isso aqui é um nojo. E fica aqui como um aviso para todos vocês. A gente não sabe qual vai ser o futuro do Soap Metal. A gente não sabe o que esse youtuber vai fazer daqui pra frente. Mas pode ter certeza que a vida dele nunca mais vai ser a mesma. Porque o jogo que ele mais amava, o jogo que ele criou uma carreira em cima disso, uma comunidade em cima disso, foi lá e meteu no cu dele. Só porque ele falou de informações públicas. É assim que essas empresas do mundo dos games tratam a gente. Que nem lixo, que nem capacho. A gente tá aqui no YouTube fazendo publicidade gratuita falando desses jogos, velho. O cara tinha um canal dedicado a Borda Lens e tava movimentando 130 mil pessoas com notícias, debates, trailers, informações super legais. Positivas, velho. Ele tava movimentando positivamente o seu jogo. De graça. Era marketing gratuito. E vocês conseguiram cagar isso. Vocês são os idiotas. Vocês são os imbecis. Fiquem de olho. Você, público da central, fica de olho. Porque aqui na central, a gente já falou isso. A gente não tem papas na língua. A gente não passa pano pra nenhuma empresa. Fez cagar, a gente expõe. Pra você, consumidor, ficar ciente do que tá acontecendo. Pode ter certeza. Eu duvido se algum dia não vai aparecer uma empresa querendo encher o nosso saco aqui na central. Querendo derrubar a central. Aliás, a Blizzard... Deixa eu falar uma coisa. A Blizzard já tentou derrubar a central uma vez, né? Um dia a gente vai fazer um expose disso pra vocês saberem a sua catrua que a Blizzard faz. Cês me dão nojo. E você, consumidor, abre teu olho. Esses caras só querem saber do seu dinheiro e não querem saber de mais nada. Os caras fazem cagada, deixa vazar informações e quem paga o pato é você. Quem mete no cu é do influenciador. Então, é um nojo. Espalhem essas informações, compartilhe este vídeo, esta notícia e fica de olho que vai sobrar pra ainda pra muito youtuber nessa plataforma. Beleza? Então, dito toda essa história absurda, dito todos esses fatos, qual que é a sua opinião? O que você acha desses absurdos que a Take Two tá fazendo? Deixa ela nos comentários, eu quero ver o debate que vai saindo na seção de comentários, cara. Tô realmente curioso. Enfim, de qualquer maneira, quem falou que vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.